Construindo a cidade perfeita Marte 3 São Brasileiro Pera Pera 5 Ai Pai para Ai Tô impactada Mais um dia nessa vila maravilhosa Malu muito obrigado por ter participado do seu solo novamente Mas vamos lá Que merda é essa aqui? Tem um cara pescando ali? Mas não é possível que tenha um barco Uma lula, uma truta Olha Esse cara fica pescando aqui? Vou lá nadando Ô Zé Ô pescador Ué Que isso? Que história é essa de você vir pescar aqui no meu lago? Quem que entrou dentro do meu barco? Ai meu Deus Comigo é assim Agora tem que confiar Vou rebocar seu barco Quem falou para você que podia pescar aqui apesar disso aqui? Seu lago e não ter dono Uai Eu vim buscar os peixes aqui Para mais tarde poder jantar ali na minha ilha deserta Quem é você mano? Tá escrito ali né? FF Gamer O que é isso? Olha o senhor me desculpa aí Mas eu tava pescando ali para poder alimentar meus bichos lá na minha ilha Eu sei Pão demais Dá quanta? Mãe Essas outras ficam dançando Olha isso que loucura Olha isso aí meu Deus Olha eu também sei fazer essas coisas diferentes Olha o que é isso? 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 Que que você tá fazendo? E aí eu encontrei esse barquinho E esses peixes aí que eu comia e me sobrevivia Agora eu encontrei essa ilha aqui Eu vou falar para o senhor que eu tô gostando É muito de ver essa coisa tá bonita demais da conta O senhor que fez tudo isso aí? No modo sobrevivência ainda Muito difícil de acreditar nisso Aliás de casa também boa casa Boa demais da conta vai Aqui em cima tem um quarto Tem duas camas aqui ó Uma cama é minha A outra é da Nalu Só que a Nalu viajou entendeu? Mas faz muito tempo que eu não vejo uma cama dessa Põe a mão aí vê Tá escrito aqui que eu só posso dormir a noite Porque aqui não é lugar de vagabundo não Não tem que trabalhar de dia Em busca da casa automaticada Parece que tem uma coisa assim parecida Ficar rodando assim ó As coisas do Minecraft que é quadrado Parece que tá redondo Nós precisamos pegar materiais Lá no fundo das cavernicas Mas pera aí que agora eu tô correndo até da pilastra aqui ó Tá bom já Vai ficar tonto aí Tonto meu deus Aqui ó Toma duas picaretas Vamos em busca de minério Pra gente fazer um monte de coisa Vamos lá Vou ensinar a fazer uma coisa muito Muito importante neste jogo Que é a arte da mineração Mineração não trata só de coisas Excepcionais Precisamos de coisas futurísticas Vou fazer pão enquanto isso Cadê? Onde aqui? Onde aqui? Tá Vamos ver um lugar agora Onde vamos iniciar a escavação A gente vai levar um pouco de madeira lá pra baixo também né? Levar onze pães Já tem madeira Já tem madeira Sufi science Cadê você? Como é que eu vou descer aí Zé? Calma Deixa eu terminar aqui e já te falo Ah por isso que ficou escuro Não tô enxergando nada agora Nossa Jesus eu não consigo descer eu vou morrer Socorro! Tô escutando Olha achei diamante aqui hein Fernando? É a camada onze Dois mil anos depois Ferro aqui e um redstone aqui Eu preciso de madeira Ah sim claro chefe É isso aqui Ah eu preciso de uma porta de ferro Aí Nossa eu fabriquei uma coisa de porta Pronto temos nossa fábrica de portas E agora Que faço eu da vida sem você? Olha uma porta azul de Andesito Olha esse aqui Andesito Andesito e coisas Aí ó Torce de redstone e abre a porta ó Ó que maneiro Eu esqueci Pego o granito E faço a volta inteira E pega o baú e põe no meio Tcharam Aí ó Um, dois, três, quatro, cinco Olha aí ó Põe isso aqui Põe isso aqui Isso aqui E o baú aqui ó Um, dois, três Aneio! Tô famigando móveis Põe um aqui Ficou coisa no baú lá embaixo Não ficou? Coisa no baú Nozinhos Olha esse que 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 foi Jesus? Fiz um relógio Que tal da Cássio São duas e cinco da matina Duas e oito Doze e dez Doze e catorze Tá passando assim Desse jeito A hora? É Mano, Fernando Temos uma televisão agora Pra assistir o programa Do ratinho E tela plana? Tela plana Onde é que eu vou pôr isso? É Ah lá, Fernando Não é mais de hora Vai Ultraman Vai Ultraman Mata esse bicho Ultraman Dezessete Confirma Quatro horas da tarde Quatro horas É hora de encerrar este vídeo Tá na hora de dar tchau Tique um wiki Tique um wiki Tique um wiki Tique um wiki Lala Lala Porra Tenebis Tenebis Vamos dormir Muda de canal aí Coloca alguma coisa pra nós dormir Vamos lá Nossa Jesus Ai o que eu não vi na Tami Tami na Gretchen Esperando pra entrar ao vivo Tá ao vivo Gretchen Pode falar Vai Gretchen Tá ao vivo Gretchen Tá surda veia Não é legal Gretchen Então vamos finalizando este vídeo É isso Vamos acabando agora Agora este vídeo maravilhoso Com a imagem da nossa Musa do Minecraft Ela que tem a cara quadrada já Nascença E eu vou dançando funk aqui Fernando Por causa da Gretchen Vai dança funk aí que eu vou pôr um funk aqui E até o próximo episódio da Em Busca da Cidade Perfeita E é o outro Já e oありがとうございます Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.